Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Novamente eu venho apresentar aqui pra vocês um site na qual vocês podem adquirir produtos Especificadamente Microsoft com o preço mais em conta Eu já apresentei esse site outras vezes, na outra vez apresentei o Windows 10 E agora eu venho apresentar o Office 2019 Pro Plus Por um valor aí que é quase de graça pelo valor que o Office custa Você não vai encontrar em nenhum outro site um Office 2019 Com este valor aqui no Brasil ou até mesmo fora Por um preço tão em conta como esse Você vai pagar aqui, ele está em dólares, não tem como você converter a moeda nesse site Mas convertendo aí vai dar no máximo R$65 Onde você encontraria um Office 2019 por R$65 em nenhum lugar É uma licença vitalícia para um PC apenas Licença com possibilidade de atualizações Você adquirindo aqui no site fazendo o pagamento Que é por cartão, que é o recomendado Após o pagamento ser confirmado em menos de 5 minutos Você já recebe no seu e-mail e também aqui no site a sua licença Para você ativar o seu Office 2019, certo? É uma licença retail, você pode utilizar tranquilamente no seu PC Se você formatar, você pode inserir novamente a mesma licença Lembrando que se você tiver mais de um Office aí Não sei, algumas pessoas utilizam mais de outras versões Home, enfim Exclua e deixe apenas essa nova versão que você vai adquirir aqui Que é a Office Pro Plus 2019 Porque não há necessidade de ter dois Office no PC instalado E até porque pode ser que dá alguma incompatibilidade Então remova, instale aqui, baixe O próprio site te fornece o download do Office 2019 Original direto do site da Microsoft Assim que você adquire a licença aqui no site E para comprar é muito simples Basta você clicar aqui e adicionar o carrinho Se você tiver qualquer problema Você tem suporte 24 horas por dia Pelo 7 dias da semana aqui no site Se você não quiser mais a licença Você pode ter uma devolução aí Em um prazo estipulado aqui pelo site também Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso Não tem nenhum tipo de dificuldade aqui no site Depois clica aqui, adicionar o carrinho para você comprar Ou diretamente aqui, nessa opção Chegando aqui nessa parte Você clica aqui em Checkout Para ir para a parte realmente de pagamentos E aí aqui nessa opção Vai pedir algumas informações a seu respeito Coisas pessoais Você clica Fornece as informações que vai ser pedida para vocês Certo? E clica aqui na opção Continue para o pagamento Certo? E chegando aqui de fato na parte do pagamento Basta você selecionar o método que você quer pagar O recomendado é por cartão de crédito Até porque o pagamento vai ser confirmado mais rápido Você pode colocar aí o seu cartão Inserir Colocar o número O nome no cartão A data de expiração do cartão E o código de segurança que fica atrás do cartão Vai clicar aqui em Pay Now Após realizar o pagamento Em menos de 5 minutos Após a confirmação do seu pagamento Você já vai receber a sua licença E agora eu vou apresentar para vocês Como faz para você baixar o Office E ativar o Office com a licença aqui do site Certo? Depois que você comprou a chave Recebeu a chave Vai entrar nesse link aqui Vai inserir a chave aqui diretamente no site oficial da Microsoft Eu vou borrar porque é a chave pessoal Vai colar a chave aqui A licença Ele vai pedir para você escolher a sua região Você seleciona O idioma Clique em avançar Vai clicar em obtenha seus aplicativos Ele já vai mostrar qual é a versão da sua licença No caso Office 2019 Professional Plus E a sua licença logo abaixo Eu vou borrar essas informações Porque são informações pessoais Certo? E imediatamente Ele aparece aqui o seu produto A sua licença Você clica aqui em baixar agora E vai começar a instalar já O Office 2019 Pro Plus Certo? E já vai vir com a sua licença Que você inseriu aqui Que você adquiriu no site Certo? Clique em baixar agora E execute o instalador Após terminar aqui Você clica aqui em fechar E aí você já pode abrir o seu Office Qualquer produto do Office Eu vou abrir por exemplo o Excel Vai pedir que imediatamente você confirme sua conta O e-mail que você cadastrou a licença Clique em avançar E vai aparecer aqui dentro do software Para você inserir a chave do produto Vai colocar a chave que você A licença que você adquiriu Colar aqui E clicar aqui em ativar o Office Preparando o Office para você E pronto Produto ativado Microsoft Office Professional Plus 2019 Certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Link na descrição Vocês não vão se arrepender Licença como vocês puderam ver aí Oficial Ativei pelo próprio site da Microsoft E é isso Link na descrição Valeu! Tchau! Tchau!